A perfeição vem de Deus, nem todos nós nascemos perfeitos Nosso tema é mundial, chega de preconceito, todos nós somos iguais Somos iguais, sob os olhos de Deus, todos nós somos irmãos Chega de discriminação, os direitos são iguais Juntos somos mais fortes de inclusão Vitória rédea, vem clamar por igualdade Chegou a hora de acordar a humanidade Essa bandeira PCT é uma lição De luta e coragem e muita superação A gente canta, pula, samba A gente assim segue feliz Ser PCT é assim, então pra que preconceito? Só queremos amor e respeito Com simples gestos, um abraço, um aperto de mão Pra nos deixar feliz Vitória rédea é amor e inclusão